Já vamos começar falando de festa, né? Estamos aí com a mobilização de grandes festas na região, né? Tivemos a Trentina, Festa Pertutti, vem aí a Fenareco, vem Marejada, mais Timbó, vai dar uma largada legal para as festas de outubro, vem a festa do imigrante. E ontem à noite um evento apresentou a nova gastronomia da 30ª edição da festa, olha só. Nos pratos, duas nações em perfeita sintonia. Seja flamkuchen ou pizza, spätzle ou macarrão, pode escolher. Afinal, esse é o novo conceito para a 30ª festa do imigrante de Timbó. Com a consultoria do chefe Raico Graboli, a gastronomia da festa teve uma grande mudança, unindo o Markt alemão aos mercados italianos. Eu acho mais importante dizer qual o nosso diferencial, não só do prato, mas do conceito gastronômico. Por exemplo, esse ano você vai encontrar os mercados e o Markt, você vai encontrar as casas de comida alemã e as casas de cozinha italiana, bem distinto, porque são as duas imigrantes que fundaram a região de Timbó. A festa do imigrante tem como objetivo comemorar o aniversário da colonização de Timbó, além de resgatar e preservar as tradições dos colonizadores. São várias as atrações que animam as noites de festa, recordando as culturas alemã e italiana. Teremos mais de 60 apresentações musicais da distemática, da terceira idade, do folclore, da criança, dos clubes de caça e tiro e também dois grandes desfiles que fazem parte do nosso evento. Foram dois anos de espera e agora o Timbó pode, enfim, voltar a abrir o famoso calendário das festas de outubro aqui no Raio. Olha, na última edição, em 2019, foram mais de 100 mil pessoas que passaram pelos pavilhões em Ripal. Nesse ano, com nove dias de festa, dois dias a mais do que a edição de 2019. Nós esperamos ainda que esse público supere o montante lá de 2019 e as pessoas estão bastante entusiasmadas. As festividades começam no dia 29 de setembro e vão até 1º de outubro, dando uma pausa e retornando no dia 7 de outubro até o dia 12, quando o Timbó comemora 153 anos de história. E com tantas opções de salgados, doces e cervejas, é difícil não ficar com água na boca aguardando a abertura da trigésima edição da Festa do Imigrante.